ali pelo oeste, né? Deve ficar ali, próximo ao oeste mesmo. Aquecedor, faróis. Beleza, F. Ó a marreta. A gente já tem duas marretas, velho. Eu não vou me desesperar por uma marreta, tá ligado? Mas agora a gente já descobriu uma coisa importante, é procurar por esse veículo, a marreta, quando você precisar e quiser muito uma marreta, e, ah, vou sair na missão da marreta, você tem que procurar esse veículo de obra. O interessante é que não é só a marreta, né? Ele, no porta-malas daquele veículo, tem bastante coisa relacionada à construção, velho. Beleza. Tamo, tamo, tamo indo, né? Tamo indo. Pera, blitz de zumbi. É duro, velho, é duro. Cara, o bom é o seguinte, né, velho? Eu acho que a missão, né? A missão Riverside, a gente concluiu, tá ligado? O capítulo, se tiver um capítulo 1, o capítulo 1 acabou. Riverside, tá ligado? Agora a gente tá indo pra West Point, ou seja, a gente venceu o Riverside, né? Riverside já é uma cidade que a gente pode colocar no nosso currículo de que a gente venceu, velho. A gente não morreu uma vez, a gente lutiu a cidade, pelo menos as coisas, né? Os geradores, carro, as mochilas, marreta. Pô, a gente fez um início legal. Grafite, né? Cara, eu vou sentir saudades daqueles primeiros dias em Riverside. A gente, pô, tentando pegar um carro, furava o pneu. É, a gente ia correr com o galão de gasolina. O zumbi... F. O zumbi puxava a nossa perna e nós tropeçávamos e o galão caía. Caramba, velho. Meu Deus, meu Deus. Caramba, velho. Mano, você vê? Duas... Duas blitz, né? É a blitz. É a blitz. Peraí, vamos ver. Cara. É reto, né? Não, é pra cima. É pra cima. É reto ou é pra cima? É, nossa. Cara, eu acho que eu vou... Eu vou no reto. Eu vou no reto. Eu vou no reto, chat. Cara, se tiver errado acabar essa estrada e a gente precisar manobrar, desceu. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. A gente não tá indo mais pra Riverside. Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Peraí que... Vamos. É pra cima, é pra cima. A gente tem que litorar, velho. A gente tem que litorar. Eu queria ver se essa parte aqui, ela continuava reto, né? Faria também sentido ela continuar reta. Cara, já foi. Nossa, os bichos seguindo até agora, né? Olha. Cigarrinho. Ah, o vidro tá aberto. O vidro tá aberto. Relaxa. Caramba, será que faz sentido isso daqui? Faz, ó. Agora a gente tá indo... Ó. Faz sentido. Faz sentido. Nossa. Nossa. Caramba, velho. O carro pegou, pegou. Nossa, velho. E ele puxa, né? O carro de trás puxa. Quem anda com carretinha... Quem anda com carretinha sabe que dá a desgovernada, né? O peso, ele não tá ali uniforme. Cara, eu me sinto mais confortável aqui. Porque agora ela vai quebrar pra cá. E acho que a gente vem bem. Pô, mas que estrada horrorosa, né? Que estrada horrorosa, rapaziada. Que estrada, ó. Isso aqui é a estrada... Pô, MA estrada, né, velho? Porra. Ó lá, ó lá. Ó a marreta. Não. Nossa. Não, aí depois o sindicato... O sindicato cobre. Mano, aqui não tem muito zumbi. Não tem, velho. Pera aí. 97. Chega aí, rapaziada. Dia do pagamento. Beleza, ó. Gravata. Pessoal trabalhador. Bota militar. Colete de alta visibilidade. Beleza. Ó, eu vou falar... Vou mostrar pra vocês o rolê, né? Que eu falei, ó. Essa caminhoneta, ela é interessantíssima, velho. Essa caminhoneta aqui, ó. A marreta. Tem os brechas esses, pra quem gosta de, né? De um cone aí, ó. Ó. A gente pode... Essa marreta, ó. Joga aqui. Beleza. Beleza. A gente tem espaço. Aqui, ó. Tá vendo? Balde, cola. Tá vendo? Ó. Cola é um bagulho embaçado de achar. Então, ó. A gente achou uma colazinha. O resto, eu acho que tá de boa. Tá ligado, velho? O resto... O resto tá de boa. Mas, ó. Com a cola, por exemplo. Ó. A gente consegue reparar, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Chance de sucesso 100%, velho. Uma faca de caça, ó. Que, às vezes, não tá numa condição adequada. A gente pode, tá ligado? É... Vamos equipar na primária. A mochila. Tá vendo? E saímos com mais uma marreta. Ali, você... Pode achar itens de reparo, né? Itens de reparo. Cara, são 19,50. São 19,50. Cara, a gente... O que que tem, velho? A gasosa do carro tá meio tanque, bicho. Tá meio tanque. Tá meio tanque. Tá tranquilo, cara. A gente já tá... A gente já tá... A gente tá no finalmente. E a gente tem um chorinho. A gente tem um quarto no... No porta-mala. Não, faz uma fogueira. Cara, eu tô preocupado que são 20 horas. Daqui a pouco isso daqui vai ficar escuro, cara. E aí, eu tô no meio da estrada, no escuro. Meu Deus. Não devia ter parado, velho. Eu nem sei se a gente tá no caminho certo, tá ligado? Eu nem sei, velho. O legal é que pelo menos... Opa, ó o drift. Peraí. O legal não tem tanta bifurcação. Se tivesse muitas bifurcações, era hippie, né? O jogo, se o jogo colocasse umas bifurcações nessas estradas, que desse numa F. Aí chegou a bifurcação. Não, aí é foda, cara. Aí parece... Parece... É ator, pago, né? Era isso, né? Que eu ia falar, velho. Não, eu vou... Vou na... Na litorada. Eu vou na litorada. 20, 40... Aí, aí é bifurcação. Caralho, mas não tinha uma bifurcação, velho. Já veio duas. Olha a estradinha... Meu Deus. Caramba, velho. É assim que vai pra West Point. Uma cidade grande. Mano, já pensou? Chega aqui, chega aqui. É uma casa. E acabou, tá ligado? Acaba essa estrada. Aí é f, velho. Aí é f, assim, 50. 50. Deixa eu olhar. É melhor olhar. Chegamos. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Pra baixo, pra baixo. Relaxa. Comer alguma coisinha. Picos. Nossa. Nossa, é difícil comer e dirigir. Não comam dirigindo, né? Olho na estrada. Olho na estrada. Você vê? Cara, acabou que o jogo, ele botou, né? Uma subfurcação aí, velho. Cara, se não for pra cá agora, se não for aqui quebradinha, a esquerda aí, a West... Aí, ó, 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 cortou. Chegamos. Aqui chegamos. Aqui chegamos. Aí, ó. Já começa a ter cerca. Já começa a ter, ó, civilização. Beleza. Mais zumbis. Isso é o sinal, ó. Ó, postes, postes. Chegamos. 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 Que beleza. Eletricidade. Nossa, velho. Ai. O êxodo, né? O êxodo. Saímos de Riverside e chegamos. Sejam bem-vindos ao West Point. A gente ainda não chegou, né? Mas tamo moralmente... Cara, não teve o que fazer, velho. Ali tem o negócio de carta, ou seja, é uma residência. Aqui, ó, o acostamento, né? Do graal. Zumbi pra caramba. São 21h50. A gente já tá de noite, ó. Casas, casas. Beleza. Mano, olha a polícia. Beleza. Depois a gente vem aí. Ó. Cara, a gente tem o mapa dessa cidade. Eu deveria... Pera aí. A gente vai achar uma área um pouco mais tranquila. E a gente vai ver o mapa. Ficamos com sono. Cansou, né? Dirigir... Dirigir cansa. Caramba. Cara, é muito zumbi, velho. É muito zumbi. Eu tô esperando. Opa, barricada, barricada. Marca essa área aqui. Barricada. Casa barricada. Vocês já sabem o que significa. Mano, eu queria parar por aqui, sabia? Queria parar por aqui. Cara, chegamos ao nosso destino. Cara, é muito zumbi. Foi bom, né, rapaziada? Foi bom. Foi bom aí, enquanto... Foi bom aí, enquanto... Liberador. Cara, eu vou no sapatinho para o segundo andar. Vou para o sapatinho. Vou dar aquele bisu. Aquele bisu. Aquele burpe... E partiu, calma. pariu. Caramba. 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 Cara, vamos tirar os pontos. Tá arranhado ainda. Desinfetar. Mandagem. Tá. Fechou a cortina. Chegamos, hein? Chegamos, velho. Chegamos. Que run foi essa, né? Chegamos. Cara, estamos em Westside. Às sete da manhã, cara. Chove em Westside. Agora, ó. A gente conseguiu. Limpamos Riverside. Limpamos Riverside, né? De certa forma. Pegamos as coisas mais importantes. A coisa mais zamposo. Delegacia. A Amazon lá. Os outros negócios. Passamos tudo. Escola, não sei o que. Fizemos o caminho da litorada. E chegamos na grande metrópole de Westside. E aí, ó. A gente tá. Tem casa barricada aqui. Aqui, ó. Eu acho. Ou aqui. Ah, a gente tem o mapa todo. É aqui, eu acho. A casa barricada em algum lugar. Essas casas aqui a gente vai fazer. É, a gente tem mapas anotados, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente larga, ó. March Ridge. Não é. Mas, peraí. O que a gente vai fazer? Mapas anotados. A gente vai jogar tudo no chão. Tá ligado? É. Aí, ó. Esse aqui a gente leu. O que tá no chão. A gente vai ler um. É esse. West Point. West Point. Caramba, velho. Então, ó. Vou evitar qualquer lugar perto de casa. Não procure por mim aqui. Foda-se. Gerente 2. Pifre, deixa o espingar da loja. Aquele maluco filho da puta sabia o que ia acontecer. Lojas de equipamentos intocadas. Intocadas. Então, a gente sabe, né? Tem um amarelinho. E essa loja aqui, ó. Essa loja. Vamos olhar nosso mapa. Ó. Essa loja aqui, ó. Essa é uma... Pensa no Tetris, né? Pensa no Tetris. Não. Não é mátil. Ó. É a de baixo. É a de baixo, ó. Junto com o quadradinho. Essa é a loja de equipamento. E aí é o gerente filho da puta. Peraí. Então, peraí. Vamos fazer a transcrição. Ó. Essa loja aqui, ó. Precisa de caneta vermelha? Precisa de uma caneta azul. É. Colocar nas costas. Não, peraí. Beleza. Ó. É. É... A gente coloca... Essa daqui. Que é equipamentos. E essa daqui. Beleza. A gente sabe agora o que a gente tem que fazer. Agora, vamos ler. Ler esse mapa. Caramba, ó. E outro mapa de West Point. É essa casa aqui. O cara só anotou isso, tá ligado? O cara só anotou isso, pra ele não esquecer qual era a casa dele no apocalipse zumbi, tá ligado? O cara anotou a casa dele no apocalipse, velho. Então, ó. É essa casa aqui, ó. É essa casa aqui. Então, a gente tem as anotações dos dois mapas. E vamos ler esse terceiro mapa, que é Marte Witch. Beleza. Então, é esse. Confia, né? Confia. Reiniciou nada, cara. A gente migrou. Uma cidade só pra nós já não é mais o suficiente, velho. E, cara, vou falar. Não teve nem drama na primeira cidade. Não teve nem drama. Tipo, a gente humilhou os zumbis. Tipo, os zumbis não tiveram chance. Raramente a gente, se sofreu, foi com um arranhão aqui. Um negocinho lá. Tipo, nada, tudo muito superficial. Usagem, agulha. Não sei nem porque eu tô com essas coisas que nunca usa, né? Tem item no jogo que eu não sei pra que serve ainda, né? Agulha de sutura. Quem chegou agora aí, puder dar um toque aí, deve ter a galera que precisa usar, né? Se não tivesse, não ia precisar, né? Ó. Beleza. Passamos o material pra mala. Ah, e ó. Uma coisa, a gente tem que também lembrar, ó. A gente tá... Eu acho que há três casas... Já esqueci. O que a gente fez? Viu? A gente desceu? A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui. Tá aqui, ó. Tá o nosso carro. Como não tem símbolo de carro, eu vou colocar o barco. E todo mundo vai entender. Mas o nosso carro, né? O nosso veículo de transporte, ele tá por ali. Porque aí a gente tem nossos giradores. A gente tem nossas paradas e tudo mais, né? Se não tiver por ali, é próximo em alguma região ali daquela área. O que é o suficiente pra gente, pelo menos... Cara, tá rolando uma gritaria. Ó, aqui ainda tá tudo fresco, velho. Omelaloud. Tá? Bolacha. Bejadeira. Costela de porco. Tá? Ó. Eu tô ficando um pouco tediado? Beleza. Beleza. Cara, aqui é limpar, tá ligado? A gente vai ter que limpar, velho. Não vai ter muito o que fazer. A gente vai ter que dar uma limpada. Inclusive, eu acho que eu vi girador aqui, tá? Quando a gente passou aqui... Ó lá, tem girador aqui. Ó lá, tem girador aqui. Beleza. Beleza. Tranquilo. Eu tava deixando um pouco mais alto, porque eu não conheço a cidade aqui. Visão periférica, né? Famosa visão periférica. Beleza. Beleza. Ah, senhor, você tá com uma faca. Posso tirar essa faca do seu peito? Toma. Toma. Tira essa faca. Tira. Tira essa faca. Tira. Tira essa faca. Opa! Era uma faca de caça, porra! Não, 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 não. Não, não. Arranhado, arranhado, arranhado. Vai ser arranhado. Deus é mais. vocês acreditam vocês acreditam vocês acreditam no negócio desse eu tô abalado eu tô abalado inacreditável depois de toda a jornada um zumbi um zumbi um zumbi mas tudo bem faz parte faz parte aqui cara vamos falar um grande homem um grande homem cara vai acontecer uma hora ou outra vai acontecer a gente gera pra gente olha o que a gente fez com esse cara tá ligado a história dele chegou ao final um grande homem um grande homem eu acredito que esse jogo dificilmente você vai conseguir tá ligado do começo ao fim zerar ele com o mesmo personagem velho este homem ele foi um grande homem velho né olha valeu demais ó e vamos lá ele cumpriu ele cumpriu ele tinha uma missão ele cumpriu a missão e cara a vida a vida é isso né velho a vida é isso ó a gente faz o que a gente vai ó aqui 50 a gente vai ó passou tudo pra cá passou o chaveiro largou largou o chaveiro ó vamos ficar só com o pé de cabra não 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 cancela cancela não cara como é cancela pera pera vestir tá correto tá correto aqui a gente pega a mochila e larga a gente pega aqui cara é triste né é triste quem tá aqui beleza beleza ó cara que momento triste velho que momento triste um momento triste porém um momento necessário né velho mano eu nem tô abalado velho eu nem tô abalado porque esse homem foi um grande homem velho ele superou todas as expectativas ele fez tudo velho ele venceu ele venceu ó lá vence e vence onde que a gente tá diga-se de passagem que eu não tô conseguindo a gente tá aqui a gente tá a gente tá esse ponto aqui é isso a gente tá correndo peladão na chuva onde que a gente tá ah a gente tá em cima nossa o nosso carro nem tá aqui peraí remover a marcação olha ó sai sai chamando ei você ei você ei você ei você ei você peraí ei ei rapaze ei 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 peraí que eu preciso deixar um eu não consigo marcar não consigo marcar porque eu não peguei uma caneta caralho eu não tenho nenhum mapa tá ligado ah lá em cima relaxa ei 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 rapaziada aqui ó aqui 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 ó amigável aí ó porra aqui peraí cara tem que tirar essa rapaziada também do carro né nossa que tristeza cara que tristeza ó na ponta dos dedos na ponta dos dedos ó ó cara meu amigo cara agora agora vamos pro mato agora vamos pro mato se quiser me comer vai ser no mato ó aqui vamos chamando ó ó ó ó ó ó cara ninguém vai ver o que vai acontecer ó ó é aquele negócio ó ó cara cena triste aí ó nossa nossa eles tão chegando eles tão chegando nossa eles tão chegando como víboras víboras ai 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 sai sai de mim sai de mim caralho 14 dias 10 horas 291 zumbis um grande homem velho um grande homem velho ó um grande homem ainda nos veremos velho chegamos ó west point é gaulês desempregado forte esse aqui somos nós ó é o nosso boneco então a gente segue um firme nossa cara é da hora sabe por que iniciou faz sentido tá ligado iniciou um novo capítulo tá ligado ó aqui ó é aqui é nessas casas aqui eu morri nesse mato tá ligado eu morri nesse mato então ó aqui a gente já sabe que tem dois lugares pra gente ir a gente começou casa nova né casa nova vida nova eu acredito que assim a gente não vai adiantar a gente também ó mesmo negócio saca mesma seriedade né seriedade disciplina e seriedade ó cara o nosso o nosso boneco ele já tava ele devia estar com uns 90 quilos né velho ele tinha vencido a obesidade e tudo mais grande homem cara grande homem calça tênis vamos pegar um lápis vamos anotar velho vamos anotar ó esse daqui a gente não tem borracha aqui ó vamos botar aqui né vamos botar vamos botar é é é é cara vou botar é vou botar só isso aqui pra gente saber que é lá porque depois vai que esquece né a gente não sabe que oração do dia da noite a gente sabe que ainda tem uma uma certa beleza cara eu nem vou contar muito essas casas como casas que a gente viu tá eu nem vou marcar essas casas ainda cara eu preciso eu preciso de uma eu preciso do básico aí rapaziada eu preciso do básico F vai central piso central chave de casa central piso meu Deus lembrando que aqui a gente tá gordão novamente né estamos gordão novamente meu Deus cara cara esse começo do jogo ele é o rolê mais dramático né ele é o rolê mais dramático velho ó ó relaxa relaxa ó vamos chamar rapaziada vamos chamar rapaziada opa casa barricada casa barricada cara mano o que que a gente vai fazer aqui tá vamos nosso boneco não tá cansado não a gente tá só andando a gente tá andando a gente tá preparando aqui se preparando pro cara eu vou tentar esse segundo boneco aqui eu não tô de palhaçadinha não é um negócio tipo morreu voltou não vamos ver não estamos cansados não estamos cansados olê olê toro baixa nossa senhora velho meu deus velho que cidade é essa tá ligado que cidade é essa que cidade é essa meu deus olha é o pulo de gasolina relaxa meu deus meu deus virou virou maratona relaxa cara não dá não velho o certo seria eu morrer agora né o certo seria eu morrer mas tiramos relaxa 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 vamos dar uma última olhada aí beleza relaxa relaxa ó ó relaxa não estamos nem cansados não estamos nem cansados relaxa 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 vem 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 na corrida pula cerca pelo mato pelo mato nossa eu apertei o que sem querer na força do hábito diferenciado né diferenciado né ele ele é diferenciado ele é diferenciado cara eu não vou ter muito o que fazer vem pro beco aqui como é que você me viu cara como é que você me viu cara vem você quer encrenca eu não quero encrenca se você quer encrenca você vai ter encrenca porra eu não tô num dia bom eu não tô num dia bom eu não tô num dia bom quem quiser encrenca vai ter encrenca porra Você quer, Smurf? Olha o Smurf, é Smurf aí. O que você quer, Smurf? Caramba, agora. Opa, opa. Abro, F. Olha onde eu tô. Tem que ter saída pelos dois lados isso daqui. Saída pelos dois lados, não é possível. Ah! Não! Não! Ah! Ah! Cara, aqui a gente já cagalhou tudo, velho, já cagalhou tudo, velho, aqui cagalhou tudo, não, é corte, é corte, é corte, mas cagalhou tudo, velho, cagalhou tudo, aqui a gente vai até contra, até contra, deixa morrer, velho, deixa morrer, deixa o mapa do mapa anotado, é boi, olha, March 20, March 20, March 20, March 20, relaxo. Cara, duro, né, velho, West Point, West Point, cara, eu prometo, prometo que voltaremos agora em definitivo, tá, em definitivo, West Point em definitivo Vamos concentrar Pra vocês verem, o começo do jogo É o momento de maior tensão, tá ligado O começo do jogo O que a gente tem que fazer A gente tem que esquecer Esquecer o nosso loot do passado Esquecer que Tá ligado, que a gente quer muito chegar lá E a gente Porque se não Esse é o problema Porra, tá à noite Vamos esquecer o caralho Mas vai até lá É uma talagada só É uma talagada só É uma corrida É uma talagada só Porra, não dá pra esquecer tudo aquilo Cara Aqui a gente vem Corridinha, corridinha 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 Estou bem cansado Pulou o muro Pulou o muro Beleza Casa em chão Você tá pegando fogo Bicho Beleza Ó Também Beleza Beleza Relaxa 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 Corridinha Corridinha Relaxa Relaxa Os mais esperados Cara E outra A gente precisa Dominar essa técnica A gente precisa dominar essa técnica Da movimentação ensaboada O boneco tem que ser ensaboado O boneco tem que ser ensaboado O problema O problema é o sedentarismo Outro boneco Outro boneco Ele já Já tava mais Mais leve Cara A gente tá Nossa senhora A gente tá Ofegante Só isso Estamos ofegante Ofegante A chuva Eu acho que tira os caras um pouco Do Vamos dar uma olhada No mapa Opa Opa Interessante 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 Não dá Vira a gente aqui Interessante Tá Interessante 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 Beleza Agora a gente puxa um pouquinho Pra cá Ó Tamo cansado Mal pode correr A gente não vai correr A gente não vai correr Ó Meu Deus Pera aí Cara Eu preciso Nossa Que? Não Mordido Bicho Mordido Pera aí Cara Não 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 Porra Caramba Caramba Que jogo duro Que jogo duro Que jogo duro Inacreditável Inacreditável Vai ficar essa palhaçada Agora Você vê Vai ficar essa palhaçada Vai ficar essa palhaçada Digo mais Digo mais Digo mais Ó Digo mais Caramba Olha as mordidas Vocês viram a mordida No corpo aparecendo Não É o meta breche É o meta breche Tira esse obeso Cara Ó Última Última Vamos 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 fingir Que é a última Mema Ai Caralho É o tênis verde Vou botar o tênis preto Esse tênis verde Tá Tá zicando E chamando a atenção Beleza Ó Já estamos Ah cara Olha Olha os lugares Essa cidade é muito grande Cara Porra Aí Que absurdo Cara Vamos ver Se esse carro aqui De repente né De repente Como que não quer nada Vamos ver Ai Pelo menos tem uma Vamos ver Não tem chave É Tá Ó O boneco Ele é obeso Ele é sedentário Eu consigo né Então Era uma criança Tinha até boneca Por razões óbvias Não 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 dá pra gente ficar Correndo pela cidade Tá ligado Não dá Não dá pra gente ficar Correndo pela cidade Por razões óbvias Eu queria Um rolo O rolo Ele é massa Peraí Uma frigideira A frigideira Já é alguma coisa Pra gente bater Nos zumbis Cozido podre Abridor de lata Vamos pegar O picles E a abobrinha Vamos beber Aquela água E vamos Vamos traçar A rota Tá ligado Ó Ó A gente viu Essa casa aqui A gente viu Essa a gente viu É Analgésico Vitamina Beleza Cueca Papo vai Papo bem Luz de pescaria Caminha Beleza É Que que Hum O que que a gente vai tentar fazer Vamos lá Vamos abrir Essa porta aqui E a gente Abre e fecha Por essa daqui Dá tempo Pra gente Matar Cara Aqui Aqui já A arte Milenar Da bagunça Já foi Não Não é F Não Relaxa Relaxa Gente Ó A gente precisa Conseguir Um carro Tá ligado Essa cidade Ela é tão grande Tão grande São quatro zumbis Com panela A gente dá conta Desses quatro zumbis Tem uma chave De um carro Aqui Que que Nossa Que Que Todo Se Não Quero Est Que 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 Quero P Quero 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 Aí 4 vira 8 né, aí é uma explicação. Vai tá chato, vai tá chato. Falei que ia ter a revelia. Falei que ia ter a revelia porra. Alguém tinha que pagar essa conta aí. Alguém tinha que pagar essa conta aí. Alguém quer uma panqueca? Você quer uma panqueca tia? Toma uma panqueca porra. Toma aí ó, ó. Porra. Estão de brincadeira cara. Vocês estão de brincadeira porra. É afinada velho, tá aí ó. O cara tenta, mas erra às vezes né. Beleza. Ó, tem uma chave aqui. Chave Chavalier Dart. Me parece que é a chave desse carro. Temos a chave desse carro. Que garrinho? Já temos. Opa. Eu compro 2 e saiu. Calma. Não tem gasolina esse carro aqui né. Ah, aí é osso hein cara. Aí, aí... Aí é uma palhaçada cara. Que cidade é essa? Como é isso? Caralho velho... Que mordido galera. Não temos nada, não temos nada, o estado está ok. Está uma palhaçadinha isso daqui, não está não? Está uma palhaçadinha, cara. Está uma palhaçadinha brava isso daqui, cara. Está uma palhaçadinha. Pô, será que acabou para a gente? Não, é... Está bem, senhora? Respira, respira. Só respira. Abaixa, pega o mapa, concentra. Beleza. Beleza. Ó, a gente tem essa casa aqui no final da rua. Concentra. Vamos pegar essa chave de fenda. Cara, vamos jogar como se fosse... Morreu, acabou, tá ligado? Essa vez aqui morreu, acabou. Porque eu não vou ficar essa palhaçada aí. Horas e horas de palhaçada. Ainda tem muita coisa fresca, né? Ó. O duro desse roletão todo, pé de cabra. Obrigado, velho. Obrigado pela oportunidade de, porra, de arrevelia, tá ligado? Bem, agora com o pé de cabra. Com o pé de cabra. Meu Deus, cara. Pera aí. Cara, a gente veio pra pior cidade do jogo, se pá, velho. Tá? Cidade mais, cara... Caótica desse jogo, velho. É inacreditável o quanto zumbi tem nessa cidade, velho. Eu não devia ter vindo pra cá, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? sitä? Gente, vetia. Tvláris seem. Tvláris. 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 Meu deus Relaxa, enquanto... Beleza Beleza, a gente sabe que é mais ou menos esse rolê aqui, ó Caralho, os bichos estão comendo o cara ali no mato, cara Eles estão comendo o cara ali no mato, ó Eles estão comendo, velho Isso daí a gente nunca tinha visto Cara, uma cidade, cara E aí Muito bem Muito bem E aí E aí E aí Meu deus, velho Que é cenas de filme de terror, tá ligado? Cenas de filme de terror Cenas de filme de terror Cenas de filme de terror Vamos beber água Caralho, velho Eu quero beber água, cara Eu quero beber água Ó E milho fresco Vamos dar uma olhadinha no mapa antes de ir Tá ligado Tchau Ah, 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 ah. Ah, ah. É impossível que tenha tudo isso de zumbi no meio do mato, tá ligado, velho? É impossível. Já era, dá até um pouco de vertigem, né? Parece que a gente tá subindo, mas não anda, velho. É, é um pouco... Caramba, eu pensei em vir por essa área aqui, achando que nessa área não ia ter zumbi, tá ligado? Tipo, aqui não vai ter zumbi. Eu juro que eu pensei isso até aqui. Quando, de repente, nessa área tem zumbi, saca? Então, são poucos zumbis. Então, é uma quantidade aí bem considerável de zumbi, cara. E eu, se eu falar que eu tô enxergando sempre de cima e tal... Olha só. E aí... Fala, Fala, Fala